Mesmo quando ele consegue o que ele quis Quando tem, já não quer Acha alguma coisa nova na TV O que não pode ter Deixa de gostar Larga a mão do que ele já tem Passa então a amar Tudo aquilo que não ganhou Dê motivo pra outra vez acreditar Na cascata da vez Que você comprou assim zero mais dez Um presente pra mim Mas se eu perguntar De onde veio esse agrado Você vai gritar Diz que é homem feito sei não Ah, faça-me um favor Diga ao menos o que foi E se eu faltei em te explicar Diz que a gente sempre foi Um par Sai domingo Diz que é o dia de jogar Mas que jogo eu não sei Fico até segunda o dia clarear E troféu não se vê Entra sem falar Sai correndo e volta outra vez Sem cumprimentar Nem parece aquele eu rezo Ai Deus do céu, alguém no chão Diga-me o que foi Que eu deixei faltar O que eu não consigo entender Como é que um filho meu é tão diferente assim De mim, de mim, de mim Me faz entender E se eu falo Ai Deus do céu, alguém não se vê É isso que eu deixei faltar O que eu deixei faltar A CIDADE NO BRASIL